Música Oh como é grande e doce a promessa O Salvador Jesus nosso Rei Ao que confia na sua graça Ele diz nunca te deixarei Oh não temas, oh não temas Pois eu contigo sempre serei Oh não temas, oh não temas Mas, pois eu nunca te deixarei Eu sou teu Deus e para livrar-te Sempre contigo eu estarei Não temas, pois porque bem seguro Eu pela mão te conduzirei Oh não temas, oh não temas Pois eu contigo sempre serei Oh não temas, oh não temas Pois eu nunca te deixarei Para revir-te tem o meu sangue Pelo teu nome eu te chamei Meu mar a sempre Meu mar a sempre Tu és a glória Pois eu nunca te deixarei Música 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 Música